Na Mira do Cleiton, seu canal de notícias. Para você que gosta de andar bem informado, informações com credibilidade. Na Mira do Cleiton, o canal de notícias mais completo da região oeste. Siga-nos em nossas plataformas digitais. Instagram, arroba Cleiton Gonçalves. Youtube, arroba Na Mira do Cleiton, nove nove meia três. Facebook, Cleiton Gonçalves. Estamos chegando em Curvelândia, onde um irmão matou o outro com arma branca, com faca. O irmão mais velho, infelizmente, tirou a vida do próprio irmão. O seu irmão já tinha problema de coração, não sabe ainda o que foi. A gente vai chegar no local e vamos contar a história para você. Sexta-feira santa, infelizmente, aconteceu essa situação hoje aqui no município de Curvelândia. Vem comigo. Vou te contar tudo o que aconteceu e saindo daqui, a gente vai para Depol, em Mira Sol do Oeste, tentar falar com o investigador ou com o próprio delegado. Bom dia, amanhecemos, amanhecemos, na verdade, em Curvelândia, onde o fato assustou, o pessoal amanheceu assustado. Dois irmãos, aqui de Curvelândia, entraram em vias de fatos e, de repente, o irmão mais velho sacou uma arma. Então, nós estamos aqui em frente à casa. Logo aqui no portão, a gente vê a movimentação e ele sacou uma arma branca e começou a golpear o seu irmão. E ele correu. E a gente vai mostrar aqui até onde ele correu e caiu. E já caiu sem vida. A polícia esteve no local. Mas, primeiro, vamos falar para você a trajetória desse portão até onde Lúcio tomou algumas facadas, facadas dessas violentas que tirou a vi. Aqui, ali dentro, a gente vai ver marcas e Lúcio tomou alguns golpes e saiu. Você vai ver aqui, olha só, marcas, né, já de sangue, olha só, Lúcio saiu em disparada, né, já sangrando e ele saiu correndo nessa direção. E o irmão atrás, né, a gente vai prosseguindo. Quando ele saiu do seu portão, ele saiu correndo, né, e veio e essa foi o caminho que Lúcio fez. Olha só, aqui, ó, mais sangue, né, nessa caminhada dele correndo. Aonde ele chegou, a gente vai chegando aqui, olha só, mais sangues que você vê na imagem, olha só, aqui, aonde ele recebeu, né, provavelmente mais uma facada. Olha só, aqui daqui ele saiu correndo e a gente vai mostrar pra você aonde Lúcio caiu e veio a óbito. Seu irmão é o irmão mais velho. Lúcio adquiriu uma casa pra dar um apoio ao irmão, chamou o irmão pra vir morar com ele aqui em Cruvelândia e o irmão veio. E aí, não sabemos ainda o que aconteceu, qual foi o motivo da discussão, o que houve realmente. Mas a caminhada do Lúcio, voltando aqui, a caminhada do Lúcio foi essa. Lúcio saiu correndo e o irmão atrás. Então, Lúcio saiu correndo e veio. Veio aqui pra correr, pra tentar se livrar do seu irmão. Fez essa trajetória aqui, ó, desse lote. Fez o balão aqui, ó. Passou correndo aqui. Olha aí. Veio o irmão atrás, tá, gente? Irmão atrás. Pega e não pega. E Lúcio caiu aqui. Dessa forma aqui. Pra lá. Com a cabeça pra lá. Caiu aqui, você vai ver aí, ó. Marcas de sangue. Algumas informações que colhemos aqui. O irmão voltou. Veio. O Lúcio caiu. O irmão ainda deferiu algumas facadas ainda em seu irmão. Saiu. E, de repente, o irmão volta. Puxa Lúcio. E coloca. Aqui, ó. E ainda define algumas facadas. Então, foi essa trajetória que Lúcio fez. Nesse lote. Baldinho. Fizemos a trajetória pra vocês. Nós estamos na esquina agora. Então, aqui, nesse local. Lúcio tentou correr de qualquer forma. Tentando evitar alguns outros golpes de faca. Mas não teve jeito. Você viu o sangue que veio caindo. Ele correu aqui. Passou. E caiu aqui. O irmão deferiu alguns golpes. E as informações que colhemos aqui. Ele voltou ainda e puxou ele. E colocou aqui, ó. Ali. Mais uma vez, eu vou explicar pra vocês. Lúcio veio pra cá. Saiu um dinheiro aí pra ele. Ele adquiriu a casa recentemente aqui na cidade de Curvelândia. Comprou essa casa pra dar apoio ao irmão. Ligou pro irmão. Trouxe o irmão. E ontem. Não sabe o porquê. O que aconteceu. Mas entraram aí em discussão. E o seu irmão mais velho. Aproximado aí 50 anos. Pegou uma faca e começou a golpear Lúcio. Que veio correndo. É. Que veio correndo. E. Nessa trajetória que a gente fez. Veio aqui nesse lote badil. Caiu aqui. Foi golpeado. O irmão retornou aqui. E. Virou Lúcio. E mais uma vez golpeou. São essas informações que colhemos aqui direto de Curvelândia. Saindo daqui. Vamos pra delegacia. Da polícia civil. Pra saber e entender mais um pouco dessa situação. Desse crime. Que aconteceu na cidade de Curvelândia. Na sexta-feira santa. Uma madrugada. Que deixou o município assustado. Delegacia de polícia civil de Miração do Oeste. Após sair da cidade de Curvelândia. E vocês viram os fatos que aconteceu. Um irmão esfaqueou o outro. A gente esperou a narrativa do boletim de ocorrência da polícia militar. Lá foi abrir a estar no local. Onde o popular dizia que havia uma briga de mãos. De vias e fatos. De dois homens. De vias e fatos. Melhor dizendo. E que um estava caído ao solo. E. Lá. A guardição chegou. E viu que realmente. O fato. Era verídico. E. Logo em seguida. Ligou aí. Para as outras guardições aqui. Ligou para a polícia civil. Que foi para lá. Por volta aí. Da uma hora da manhã. E que. No boletim de ocorrência. A gente queria saber. Como narrei lá. O que realmente tinha acontecido. Eles lá. As pessoas que a gente conversou. Não souberam. Dizeram. Por que. Qual foi. Mas. No boletim de ocorrência. A gente leu. E viu que. Alguns populares. Tinha visto. Os dois irmãos. Em um bar. Ingerindo bebida alcoólica. Pode ser daí. Que saiu alguma discussão. É. E. Realmente. Foi. Brutal. No local. A polícia encontrou. Uma faca. E também. Um celular. Da vítima. Então. Tá aí. Foi o caso que aconteceu. Essa madrugada. Sexta-feira de paixão. Na cidade. De Cruvelândia. As guarnições. Fizeram rondas. Tentando encontrar. O autor do crime. O seu próprio irmão. Mas. Até o momento. Não encontrou. A polícia sabe. E pede. Tanto aqui. Na civil. Se você. Ver. E saber. Ouvir falar. Da onde se encontra. O irmão de Lúcio. Entre em contrato. Imediatamente. 1-9-7. Ou 1-9-0. Para que a polícia. Possa. Prendê-lo. E realmente. Saber. O que houve. Nessa discussão. Ah. Lembrando. A gente conversando. Com algumas pessoas. O irmão. Só que o outro. Uma violência. Incrível. Ele. Voltou. Para casa. Trocou. De roupa. Ainda. Foi. Até onde estava o corpo. Para verificar. Se realmente. Estava. É isso. Uma sexta-feira da paixão. A 11. Curvilândia. Amanhece. Triste. Tchau. 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 Tchau.